No povoado Boa Vista, situado na cidade de Santo Amaro do Maranhão, a Polícia Civil, em uma ação policial realizada na tarde da última quinta-feira, dia 10, deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva contra o homem, o qual é acusado de ter descumprido a medida protetiva de urgência. A 20ª Delegacia Regional de Barreirinhas informou que a medida judicial foi deferida em favor da mãe do investigado. O descumprimento resultou no pedido da sua prisão preventiva, que foi decretada pela vara única da comarca de Humberto de Campos. O preso foi apresentado na Delegacia de Polícia para ser submetido aos processos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.